Fala galera aqui é o Atos e hoje eu tava minerando aqui na nossa série do Minecraft e eu encontrei essa mina abandonada Mas esse não é o objetivo desse episódio Como vocês podem ver o meu túnel vem daqui, aí eu achei essa mina aqui e eu vou pegar esses diamantes Deixa eu cavar em volta dele só pra garantir que não tem lava em volta E aí vamos pegar eles com a picareta encantada Então já se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Vamos pegar esses diamantes aqui e olha só que beleza Eu já vi que no primeiro já veio dois, aqui também veio dois E olha só, doze diamantes de um lugar só com quatro diamantes Isso tudo por causa do encantamento de fortuna 3 Então vamos voltar lá, porque hoje eu quero construir uma casa no Nether Só que pra isso eu vou precisar daquele tijolo da fortaleza do Nether Então a gente vai ter que ir lá roubar a fortaleza pra eu pegar o tijolo e construir minha casa Enquanto eu minerava aqui eu também peguei alguns ferros que vão ser bem úteis Aqui a gente tem a nossa farm de slimes Vamos subir, tá beleza, tá de dia Deixa eu jogar aqui o que a gente pegou, vamos ver É ferro, eu vou jogar as pedras também pra queimar E aqui nesse baú de baixo, deixa eu tentar alcançar ele Opa, não, aqui, beleza, vamos botar o carvão Aí as coisas vão aqui pra fornalha, vão ser queimadas E aqui na saída a gente já tem alguns ferros Já tem vidro, já tem carne, é bom, eu vou pegar Deixa eu pegar ali também uma madeira Na verdade eu vou pegar uns sticks Ah, eu não tenho stick Eu acho que aqui eu vou ter alguma madeira Beleza, tem bastante madeira E aí vamos fazer algumas ferramentas de diamantes Já com esses diamantes que a gente pegou agora Esse encantamento que eu tenho na picareta é muito bom Me fez pegar muitos diamantes Vamos fazer uma nova espada, porque eu vou encantar ela Vamos fazer um machado, pode ser também um machado E aí eu vou encantar ele Vamos fazer a picareta Vamos lá, fazer a picareta Eu espero que eu não morra no Nether e perca tudo isso Isso vai ser muito triste Beleza, fiz tudo isso aqui Vamos guardar os outros itens Eu vou guardar tudo que é de ferro Eu vou botar aqui nesse baú de ferramentas A gente bota a enxada As coisas de ferro E essas coisas velhas aqui que a gente não precisa mais Aí eu vou pegar essas novas Deixa eu organizar isso aqui Essa picareta encantada com fortuna Eu vou deixar, porque no Nether ela não vai ser útil Aqui também vamos deixar os diamantes Lápis... Ah não, lápis lazulha eu preciso pra encantar A cobblestone eu vou levar, porque ela vai ser útil no Nether E vamos lá encantar os nossos itens Eu vou encantar a espada, o arco e a picareta Eu já peguei mais uns níveis lá na farm de XP Vamos lá, vou botar 3 lápis lazulha 4 pode ser, aí vamos encantar a espada Durabilidade, que que veio? Ruína dos artrópodes e durabilidade Ok, podia ser melhor, mas vai fazer o que, né? E aqui, que que vai vir? Força 4 Opa! Impacto e força 4 Ah, eu já tenho que pegar mais umas flechas Porque eu não tenho flecha E a picareta, que vai vir na picareta Eficiência 4 Beleza Eficiência e durabilidade É, eu não tinha visto o segundo Vamos só pegar mais umas flechas E eu já vou mostrar pra vocês o que que eu comecei a construir lá no Nether Cadê as flechas? Flecha... Aqui Aqui tem as flechas Essas flechas eu pego de esqueletos mesmo Vamos ver aqui Ah, eu já vou aproveitar esse ferro E vou fazer umas portas de ferro Lá pra minha base Porque ela vai precisar 3 portas Ela vai ter 4 portas Então eu vou ter que fazer 6 Aqui eu acho que a gente assou algumas pedras É Então eu vou fazer alguns botões Pra abrir essas portas de ferro Porque eu não sei como é que vai tá lá Vamos fazer 1, 2, 3, 4 botões Ah, eu aí vou precisar mais de algumas placas de pressão Vamos ver Tá, eu vou pegar toda essa pedra Porque eu vou usar ela pra construir a nossa casa Vamos fazer algumas placas de pressão 1, 2, 3, 4 Beleza E vamos lá no Nether Vamos entrar aqui E aí vamos lá Porque a gente vai ter que pegar as coisas daquela fortaleza Eu quero Olha só Eu já comecei a construir a casa aqui Eu fiz alguns mecanismos Isso aqui é pra bonito Eu assisto um canal no YouTube Que é o Mambo Jumbo Eu vi ele fazer isso na casa no Nether dele E eu achei muito legal Parece que é uma bomba pegando lava pra alimentar a casa Isso aqui é só um circuito com repetidores Acionando os pistões em forma de clock E aí ele fica fazendo esse efeito Como se ele estivesse mandando a lava pra cima E aí a lava chega aqui Tem um duto que passa por fora Aqui também é um circuito com repetidores Pra dar esse efeito aqui São vários repetidores Um do lado do outro Atrasando o sinal E aí dá um efeito bem legal Aqui eu fiz tipo uma cúpula de vidro Eu não gostei Eu achei que ficou meio feia Mas tudo bem E aí aqui a gente vai estacionar os nossos striders Quando a gente tiver eles Pra sair andando pela lava Aqui eu fiz esse negócio Pra receber essa lava Que a gente tira dali Mas não sei Não sei se ficou bom E aqui ao redor Eu quero colocar vidro E os tijolos do Nether Por isso que a gente vai buscar Os tijolos do Nether agora Ali a gente já tem os piglins Ah eu não trouxe armadura de ouro Ah eu vou ter que voltar Pra pegar armadura de ouro Porque isso vai ser bem importante Pra esses piglins Não encrencarem com a gente Deixa eu ir lá Buscar armadura de ouro Aqui eu tenho as coisas de ouro Botas Mas eu não quero trocar as botas Ah não Mas as botas só tem proteção Então vamos trocar as botas Vamos usar botas de ouro E beleza Vamos lá Aí enquanto a gente estiver viajando No Nether A gente usa as botas de ouro Aqui eu queria tentar Minerar netherite Mas eu comecei a cavar pra lá E aí eu já encontrei a lava Porque como vocês podem ver Tudo é lava aqui ao redor Então eu não vou poder fazer a escada pra lá Talvez eu vou ter que fazer ela pro outro lado Porque aí lá tem um pouco de nether hack Talvez Não me faça cair na lava Mas não sei Aqui eu tô na camada 33 Eu vou ter que chegar até a camada 12 Eu tô escutando slime Eu acho que ele vai vir me atacar daqui a pouco Onde é que será que tá o slime? Bom não sei Pra quem tem curiosidade Eu podia subir lá em cima e mostrar É Eu vou fazer uma escada aqui Só pra subir lá em cima e mostrar O circuito que eu fiz Isso aí Aí a gente sobe aqui E olha só Esse é o circuito com repetidores Que eu fiz pra acionar aquelas lâmpadas É bem simples É só vários repetidores em sequência Um com atraso maior que o outro Esses aqui já tem o atraso desses repetidores aqui É bem fácil de fazer E aí a gente tem um clock de funis Os funis ficam se passando um item infinitamente Pra acionar todo esse circuito Depois eu vou ter que vir aqui em cima E fechar isso com tijolos Então não tem problema Vamos lá Deixa eu vestir minha bota Pra esses piglins não me atacarem E eu sei que tem uma fortaleza lá Que eu já vi em outro episódio Eu até já subi nela E já explorei um pouco Olha só Tá aqui a minha ponte Eu podia fazer essa ponte um pouco mais segura Pra eu não cair na lava Aí eu até vou botar essas pedras aqui Que eu já tenho Porque eu trouxe elas pra gastar mesmo Então não tem problema Assim fica melhor Beleza Aqui já tá meio que duplo Isso aqui tá bem perigoso Não sei o que eu fiz aqui Mas tudo bem E vamos por aqui Eu ainda não explorei essa fortaleza Vamos explorar ela E ver o que que tem Agora eu já tô mais forte Eu já posso explorar ela tranquilo Quando eu vim aqui a primeira vez Eu não tinha nem arco Será que a gente vai conseguir pegar uns blazes? Não sei Vai, eu queria muito pegar um strider Eu vou ter que conseguir mais uma cela A última cela eu consegui numa farm de pesca Só que agora o Minecraft atualizou E aí a farm de pesca não funciona mais Ela só funciona no mar Ih, o que que é isso? Tem um baú ali? Ih, galera Tem um baú ali Eu acho que eu já peguei esse baú É, eu já vim pra cá Já peguei esse baú Tudo bem Aqui eu também já peguei esse baú Vamos vim pra cá E ver o que que tem lá Será que eu já peguei essas plantinhas do Nether? Eu esqueci de plantar elas Ah, eu podia plantar elas lá na minha casa Eu até vou levar essa soul sand pra mim Porque aí eu posso plantar as plantinhas lá em casa Vamos subir por aqui E ver o que que tem Ué, eu tô ouvindo barulho Ali tem mais um baú Eu já enxerguei mais um baú ali Vamos quebrar isso aqui Pra eu ir lá pegar o baú É, vamos por aqui Beleza E aí, seu piglin? Deixa eu pegar Oh, uma cela Uma cela, beleza Aí a gente vai poder pegar um strider Eu só vou ter que pegar outro fungo Pra dar pro strider Deixa, agora que não tem os piglins normais Eu vou vestir minha bota de diamante Porque ela é mais segura Vamos subir por aqui Olha, eu até que já explorei bastante dessa fortaleza Deixa eu quebrar isso aqui Pô, que interessante Ah, ali tem ouro Eu quero ouro Me dá ouro Ouro, 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 ouro Se bem que eu devia colocar tijolos no meu inventário Porque meu inventário já tá ficando cheio Bom, eu já peguei algumas plantinhas dessas Então eu vou pegar um pouco mais Já que já tá ocupando espaço no meu inventário Vinte e nove Vamos pegar o que dá Até ter uma pilha cheia Trinta e dois Vamos pegar tudo isso aqui E beleza Cinquenta e nove Ah, vamos pegar a última também É, sessenta e dois E vamos lá Vamos ver se a gente acha um esqueleto Wither ou alguma coisa Eu queria também um blaze Pra poder fazer uma bancada de poções Vamos ver o que que a gente acha Dá até alguma coisa O que que é aquilo? É um Wither? Ah, é um esqueleto Wither Vem cá, esqueleto Vem cá Aê Opa Vamos matar ele Morre Beleza Eu acho que não dropou a cabeça do esqueleto Cabeça do esqueleto é bem raro Oh Ah não Não, Piglin Morre Morre Ah Que susto De onde é que ele veio? Vamos ver Eu quero aqui encontrar mais baús Eu acho que é ali pra baixo Não, eu já fui ali pra baixo Aqui a gente tem esse fungo Fungo tipo uma árvore, né? Dá pra gente pegar essa madeira aqui E meu inventário Oh Achei um lugar que nasce blaze É blaze Beleza Cadê os blaze? Vamos lá Eu quero fazer uma bancada de poções Nasce blaze Será que isso aqui tá atrapalhando o spawn deles? Deixa eu quebrar isso aqui Pra eles começarem a nascer Vamos quebrar tudo isso aqui Porque isso deve tá atrapalhando Beleza Agora eles devem nascer Ó, nasceu 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 Vamos matar eles Vamos matar Eu já tenho a proteção contra fogo Aí só que eu tô com fome Deixa eu comer a comidinha Aí eu volto lá Beleza Comi a comida Agora vamos lá matar eles Nossa Que fúria desse blaze Não cai na lava, blaze Vamos matar ele Beleza Matamos Vamos matar Vamos matar esse aqui Morre Não, não vai pra lá Que aí eu não vou pegar blaze horde O bastão do blaze Sei lá como é que é isso em português Vem cá blaze Eu não quero ter que ir aí Pegar o que tu vai dropar Ah, eu vou ter que ir lá Beleza Vamos lá Vamos lá pegar Ih, um piglin quer me atacar de novo Não Ah, ele tá vindo Tá, vamos ter que matar ele Eu nem sei que piglin dropa Eu não lembro mais Não dropou nada Ai, 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 ai Tá furioso, blaze Morre, blaze Morre Morre Beleza Morreu Se bem que eu já tinha uma Uma bancada de poções lá na vila Mas tudo bem Ah, a gente só pegou uma vara de blaze Vai, o meu inventário já tá cheio, galera Eu vou fazer assim Eu vou deixar esses trilhos aqui Que eu não preciso de trilhos Eu quero, eu faço trilho Ai, o tijolo do nether O tijolo do nether é muito bom Esse a gente vai ter que pegar Vai, eu vou lá pegar uns fungos Pra gente domar um strider Vamos lá Vamos domar esse strider Aqui tem um fungo Ai, o piglin já quer me atacar Deixa eu ver se eu vesti uma bota de ouro Agora ele não vai mais querer me atacar Eu acho que ele ainda vai vir me atacar igual Vamos Ah, eu tenho medo de cair na lava aqui Mesmo com encantamento É meio perigoso cair na lava Nunca faz bem pra saúde É, meu inventário já tá lotadaço Bom Temos três fungos distorcidos Acho que esse é o nome É, fungo distorcido Acho que já vai tá bom pra domar um strider Lá embaixo tem mais um Mas eu não vou ir lá O que o strider podia fazer É carregar baús Isso ia ser muito útil pra mim Eu vou subir por aqui Fazer uma escada E aí a gente já vai pegando esse tijolo do nether Que é o que eu preciso E depois eu vou ter que ficar aqui Matando uns withers Pra pegar as cabeças de wither Porque uma hora a gente vai querer matar o wither E aí vai ser bem legal ter essas cabeças Vamos lá Não sei se eu já vim pra cá Tô ouvindo barulho de blaze Tá ali um blaze Vamos ver da onde ele veio Porque esse blaze Não sei se veio daquele spawn Porque aquele spawn Eu coloquei uma tocha E eu não sei se ele tinha como nascer lá Ah, por que eles não dropam a vara de blaze Tão fácil Deixa eu ver se eu já peguei esse baú Ah, uma cela Uma cela Beleza Ah, meu inventário tá cheio Vamos deixar a terra aqui Vamos deixar O que mais a gente pode deixar? Esse caule carmezinho Eu não preciso disso agora Peitoral de ouro Eu não quero Armadura de ferro Eu quero Também Por que eu vim aqui Com todas as coisas Que eu ia usar pra construir minha casa Eu acho que eu vou voltar lá pra minha casa Se eu achar o caminho de volta Vamos ver Pra cá Ou eu vou cair na lava É, aqui eu vou cair na lava Eu até vou marcar aqui alguma coisa Pra eu não vir aqui Cair na lava Vamos colocar umas pedras aqui Aí, beleza Já pensou? Eu venho correndo ali E caio na lava Aqui Ó, outro baú Outro baú Ouro E armadura de cavalo Ela não se empilha Essa netherrack não serve E o ferro a gente pega Beleza E pra cá O que que tem? Ah, nada Eu vou fazer aqui uma ponte Porque eu acho que pra cá Eu já passei Porque agora a gente tem que voltar lá pra casa Pra eu descarregar os meus itens No baú E agora Aqui Aqui eu acho que eu já passei Ó, eu já passei aqui Ah, eu quebrei a escada Vamos lá Aqui É, eu tô reconhecendo esse lugar Ah, o esqueleto Wither Morre Wither Ah, ele me deu dano Agora eu vou ficar levando esse dano preto Que eu não sei o que que é Ah, ele dropou carvão Mas eu não quero carvão Ah, eu tô sendo decomposto Que horror Bom, eu não tô reconhecendo esse lugar aqui Será que eu já passei aqui? Ah, outro blazer Vamos matar esse blazer Ah, não Não, não, não Eu vou morrer Eu vou morrer Deixa eu fugir daqui Porque eu vou morrer Deixa eu fugir daqui Porque tá feio o negócio Eu vou morrer Ai, ai, ai Beleza Eu vou pegar o arco E vou atirar neles De longe Eu não vi que eu tava com fome De novo Que raiva Eu fico com fome Muito rápido Deixa eu recuperar a minha vida Sorte que eu consegui fugir Eu não sei Eu acho que eu não tô vindo Pro lugar certo Matei ele Beleza Vamos ver Eu acho que não é pra cá Eu lembro que eu tinha quebrado isso aqui Mas por que que deu um blazer ali? Não tinha blazer desse lado Vamos matar ele Ali é fácil Como a gente tem encantamento É bem fácil matar o blazer Beleza Matei Agora a gente já tem duas varas de blazer E vamos voltar É, tá certo É por aqui Eu só não sei porque que esse blazer nasceu aqui Eu achava que o blazer só nascia no spawn dele O bom seria se eu conseguisse fazer um baú ali Deixa eu colocar já a minha bota Ah não Eu vou com a bota de ouro Legal Cheguei aqui Tem ali um strider Vamos ver se eu consigo atrair ele pra cá Eu tenho que pegar a cela aqui Beleza Ah, mas eu tinha que ter uma cerca e uma corda Eu vou voltar lá no mundo normal E fazer a cerca e a corda Eu já posso deixar a porta aqui Eu já devia ter feito isso antes Pra eu não ter isso atrapalhando no meu inventário Aí olha só Eu coloco botão aqui e aqui Beleza Botão E aqui o... A placa de pressão Aqui desse lado também Vamos colocar a porta aqui E o botão aqui Perfeito Aqui desse lado do portal Eu quero começar a colocar os tijolos de pedra Deixa eu quebrar isso aqui Que agora não vou mais precisar disso Já mostrei lá em cima pra vocês Vamos colocar os tijolos de pedra aqui Acho que vai dar um efeito bem legal Eu só aqui Atrás do portal Eu devia colocar pedra mesmo Porque senão eu vou nascer no portal E vou vir pro lado errado E aí não é bom Beleza Até aqui em cima Espero que um ghast não me veja aqui Comece a atirar E destruir tudo que eu fiz Ah não Eu tô ouvindo ghast Eu vou voltar pra casa Eu não quero ghast destruindo minhas coisas Não Vamos voltar lá Beleza Dois piglins vieram juntos Não Eu vou matar eles Porque eu não quero piglins na minha casa Só que eu vou ser atacado por trás e pela frente Morre 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 Ah Essa armadura de ferro que a gente pegou A gente já pode colocar no nosso cavalo Vou lá colocar nele Eu até peguei duas Vamos lá colocar no nosso cavalo Olha só o presente que eu tenho Vamos colocar armadura E beleza Fantástico Agora ele já tá com armadura Por enquanto esse é o cavalo que a gente tem Vamos voltar lá A gente tem um villager junto com as nossas galinhas Acho que ele pensa que ele é uma galinha Ele é meio burro Ó Aqui eu já tenho uma corda Mas eu vou fazer mais Beleza Agora eu tenho que lembrar como é que faz a corda Acho que é assim Beleza É assim Cinco cordas Tá bom E vamos voltar lá Vamos domar aquele strider Eu acho que eu trouxe o que eu precisava Ah não Eu deixei armadura de cavalo Deixa eu voltar Quer saber Vai ter um baú aqui Só pras armaduras de cavalo Aqui Ah eu já vou aproveitar e pegar um monte de vidro Porque eu quero fazer um negócio Eu quero fazer um monte de janelas de vidro lá na nossa casa Beleza Assim vai dar Beleza Agora vamos achar um strider aqui Ali tem um Ah mas ele tá meio longe Vou ter que botar a nossa botinha de ouro Pra não ser atacado pelas costas Vamos ver se pra lá tem um strider Ah tem um ghast Vamos matar aquele ghast Vamos ver se eu acerto ele Morre ghast Ah não Muito alto Vai ghast Não Vamos tentar acertar de novo Ah Não acerto Beleza Vamos lá pegar o strider Quando chegar mais perto agora eu tento acertar o ghast de novo Cadê o strider Ah tá lá longe Eu não vou subir agora nessa ponte Porque o ghast vai atirar nela e vai destruir ela E pra lá também ele tá bem longe Tá vamos lá pegar mais tijolos da fortaleza do nether E aí vamos torcer pra que o strider apareça Ó strider vem cá Olha aqui o que eu tenho na mão strider Vem strider Olha eu tô com medo que o ghast me ataque Tá aqui vamos pegar esses blocos Vamos pegar o máximo que dá Ah tem um strider ali Vamos chegar nele Vamos lá eu vou por aqui até chegar nele Ah mas é grande isso aqui Até eu chegar lá o strider já vai ter saído Vamos fazer uma ponte por aqui Essa fortaleza vai ficar toda flutuando Não tem problema Eu só quero o strider O strider Não vem cá strider Aqui Olha aqui Olha o que eu tenho na mão Ah Olha aqui Aqui strider Não Eu vou ter que chegar mais perto Vamos por aqui Vamos chegar mais perto desse strider Olha aqui strider Aqui Aqui strider Olha aqui Será que ele tá vendo? Não ele não tá vendo Ai 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 Vamos lá perto Olha aqui Aqui strider Não Ah ele tá cada vez mais longe Vamos lá Vou ter que ir por aqui Ai agora ele olhou Ele tá vindo Será que ele viu? Vem cá Ah ele viu Ele viu Beleza Agora vamos dar pra ele Um Ah virou nosso amigo Cadê a cela? Tá aqui a cela Beleza Ah só que agora eu botei a cela nesse strider Eu não me dei conta que eu ainda não tenho a vara de pesca ou fungo Eu vou ter que voltar lá e fazer uma pra poder controlar ele Tá beleza Deixa eu fazer aqui uma vara de pesca E aí Agora eu vou colocar o fungo aqui Fungo aqui Ué Não Não é assim Ah é aqui Beleza Agora vamos lá pegar o nosso strider Eu espero que ele não tenha ido embora com a minha cela Vamos lá Porque ele não pode ter ido embora com a nossa cela Tá tá lá ele Agora vamos chegar lá nele Eu gastei um monte de tijolo aqui Vamos lá É só chegar nele Vem cá strider Aqui Vem cá Isso Vem cá Vem aqui perto pra eu poder montar em ti Vem Isso Beleza Vamos montar nele E agora sim Agora a gente tem o strider Olha só que fantástico Eu vou pegar ali mais alguns tijolos Ui Sai da lava Deixa eu botar a minha armadura de diamante Vamos levar ele lá pra casa Deixa eu ir pra perto de casa Vamos strider Vamos lá que eu vou te amarrar lá em casa E olha só que fantástico Agora eu posso mostrar pra vocês Aqui ó Ah vocês não enxergam Não Deixa eu tentar botar em terceira pessoa Lá embaixo tem repetidores que ficam com forma de clock E é só isso Eles acionam os pistões Tá Vamos subir aqui Beleza Vem cá strider Só pra tu não fugir Fica aí Agora eu vou pegar uma corda Amarrar o strider Isso Beleza E agora Eu já podia ter amarrado o strider antes Que eu não me dei conta Mas tudo bem Agora vamos colocar o strider aí E beleza A gente tem o nosso strider Agora eu vou completar aqui do lado com tijolos do nether Pra dar o detalhe Um efeito visual mais bonito na nossa casa Aqui eu vou colocar alguns tijolos Só nas laterais aqui Em cima também E o resto vai ser tudo vidro E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Eu vou terminar aqui de construir essa casa com os tijolos do nether Eu vou ter que ir lá pegar mais A gente teve alguns problemas nesse vídeo Eu podia ter facilitado pra pegar esse strider Mas eu esqueci da vara de pesca Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu já tô ouvindo um gesture Espero que ele não destrua a nossa casa Valeu Falou E até a próxima Fui